Música Prezados sócios e frequentadores do Piraquê, o clube mais charmoso do Rio de Janeiro. Eu, como Comodoro, declaro oficialmente aberta a terceira edição da campanha Outubro Rosa. É um projeto idealizado e será executado com muito carinho. Lembre-se, a prevenção é o melhor caminho. Olá, sou a Sandra Monteiro. Esse é o terceiro ano em que estou à frente dessa linda campanha que é Outubro Rosa. Acredito que o maior legado que podemos deixar nesse plano seja o amor que espalhamos por aí. As pessoas que tiramos da tristeza e as vidas que ajudamos a transformar. Não importa o tamanho da tempestade. Se você tem fé, todas as lutas são passageiras. Quando o medo te visitar, o convide a se retirar. Mostre a ele que quem manda na sua vida é a sua fé, a sua coragem. Olá, eu sou Sueli Quirino. Sou psicóloga especialista em psicologia comportamental. Outubro Rosa é uma campanha de conscientização da prevenção e cuidado do câncer de mama e do câncer de colo do útero. A saúde mental é um dos fatores principais no combate a essa patologia. Quando ouvimos o nosso corpo e aprendemos a gerir as nossas emoções, nos tornamos mais resilientes, pois passamos a direcionar o nosso foco para a solução. extraindo das adversidades experiências para a nossa vida. Assim, passamos a ter mais atitudes para mantermos a nossa mente e o nosso corpo em equilíbrio. A prevenção é o melhor caminho. Cuide-se. Fique bem. Olá, me chamo Ana Paula, sou professora especialista em treinamento esportivo e fisiologia do exercício. Hoje venho falar sobre cuidado e o que esse bem-estar que os cuidados nos proporcionam. O cuidado seria o quê? Nós, mulheres, já temos aquela responsabilidade de já nascer, tendo que gerar uma criança, com casa, marido, filhos, enfim. Nascemos com um monte de responsabilidade por sermos mulheres. E o nosso autocuidado? Aonde que fica? E esse autocuidado você pode fazer, sim, claro, uma atividade física, mas também pode fazer uma meditação, pode praticar momentos de lazer. Isso tudo vai nos proporcionar o bem-estar. Esse bem-estar vai fazer com que os nossos níveis hormonais ficam equilibrados. Esses níveis hormonais equilibrados evitam que células indesejáveis apareçam no nosso corpo, no nosso organismo. Então, o que está faltando para você praticar uma atividade física? Vamos nos amar, vamos nos cuidar mais, vamos praticar atividade física, porque só nos proporciona prazer. Eu sou Eliana Maria Resto Antônio, médica de formação. Estou aqui para tecer algumas palavras sobre a importância da prevenção na saúde da mulher. O grande desafio que percebo é como abarcar toda a complexidade do ser mulher. Para nós mulheres, a grande dificuldade é cuidar da nossa própria saúde. Geralmente, estamos preocupadas com a saúde do outro, deixando de lado, por exemplo, os exames periódicos de prevenção para o câncer de mama, medidas que devem ser tomadas a fim de evitar que a doença se instale ou se licemine. O câncer de mama é o tipo de doença mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele. Existe tratamento para o câncer de mama. A postura atenta das mulheres é fundamental. Elas devem observar suas mamas sempre que se sentirem confortáveis. Com isso, o tratamento será menos agressivo, terá maior potencial curativo e prolongará a sobrevida com melhora da qualidade de vida. A prevenção é e sempre será uma grande aliada para a nossa saúde integral. A prevenção é e sempre será uma grande aliada para o câncer de mama.